Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba CDs Baú do OV2, meu nome é Cate Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que eu vou viver Coscoba CDs, o Moral de Aiguara Venho me falar, o amor chegou pra mim Venho me mostrar, o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar, e nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Meu nome é Carte Sobrenome é Love Baú do Love 2 Meu nome é Carte Eu choro toda vez Que entro em nosso quarto Toda vez Que eu olho no espelho Toda vez Que vejo o seu retrato Eu tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Eu sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu Seu contato Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Coscopa G10 O Moral de Aiguara É o baú do Lohr 2 Meu nome é Cartier Sobrenome é Lohr Osibor Seus olhos refletem nos meus Um farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Cantar para a eternidade A estrela da felicidade Encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer O céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar E qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre ser O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Vai me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora Que o almoço se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Coscó brasileiros O Moral de Aiguara Eu não é gato Sou brilhante Eu não é gato Como pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pro sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Teve fim Vive sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem venha me procurar desiludir Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim Enfim achei o meu lugar Agora sei o que é amar Criar Criar Produções Criar Produções E que não é ninguém E que não é ninguém Sem o meu coração Criar Produções Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso O ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Foi Deus Que me entregou de presente você Eu que sonhava em um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Uma oração Que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você Em teu sorriso hoje eu posso viver Em teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Coscodas e Vez Eu vejo a luz no seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Vou ser meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Coscobas e Reis Eu tô Eu tô aqui Seu defensor Eu tô aqui Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Eu denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu parei de viver Não vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Coscobas e Deus O moral de Aiguara Eu parei de viver Não vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Meu nome é Carte Meu sobrenome é Love E esse é o baú do Love 2 Não há amor para mim Não há amor para mim Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Que não gostou de mim Inocente amor Me fere e me risca de amor Baú do Love 2 Me foge e me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge e me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Alô, Ricardinho Garcia Alô, Diogo Baltiano Toda a equipe cartiluando Quando liga o som do carro Tá tocando, Pablo O vizinho escutando Pra ironice e o vano Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Para o peito esmagar O Jorge e Mateus Com uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí que nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe e toma todas Sem parar As lágrimas gotou E não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí que nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe e toma todas Sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar É muita carência Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora, sofre, bebe, se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora que nem eu Quem chora que nem eu E volta a doer quando amanhece Quem sofre Cart love Cart love Cart love Cart love Gerry Ao avalo do love Quem sofre Quem sofre Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que é preciso parar Pra negociar Com o amor E por tanto tempo carreguei Sua foto desbotada e hoje Papel em branco Chorava pelos cantos Não imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha toda que você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela não sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela não sabe que eu darei amor Pra cantar comigo ele Da Irune Deixa comigo meu parceiro Kart Love Que coisa boa meu irmão Tamo junto pai Vem E por quanto tempo carreguei Sua foto desbotada e hoje Papel em branco Chorava pelos cantos Imaginei Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha toda Que você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que tem champanhe flor Kart Love Love Baú do Love 2 Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá na escrita toda a minha confissão Vê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco Virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vá no choro agora E leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Chega mais Kevin Jr. Tô chegando Escuta o nome bebê Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco Virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vá no choro agora E leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Kevin Jr. Carte, love, bebê E um baixo no Coscopas e Deus E esse sim é moral